O sangue vos será por sinal, sinal para quem? Sinal para Deus, nas casas em que estiveres, quando eu ouvir o sangue, quando eu ouvir o sangue, eu passarei por vós, a palavra hebraica quer dizer, eu passarei por cima de vós, a palavra Páscoa, no hebraico significa passar por cima, por isso que nessa questão, a língua inglesa é muito boa, pass over, pass over, pass over, eu passarei por cima de vós, eu ia entrar naquela casa para matar o primogênito, mas eu vi o sangue, daí eu vou passar por cima daquela casa, irmão nós temos o sangue de Jesus, na porta do nosso coração, esse sangue é para Deus ver, use e abuse, Quer dizer, não tome levianamente, você faz uma coisa, ó Senhor aplica o sangue, Senhor aplica o sangue, daí não tem efeito, não é para tomar levianamente, mas você precisa se arrepender de verdade, você confessa e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, nos perdoa de todo o pecado e nos purifica de toda injustiça, Então o sangue é para Deus ver, louvado seja o Senhor, então quando Deus olhava para aquela arca, Ele via aquela arca preta, de betume por fora, daí Deus se lembrava, lá tem o meu povo, oito pessoas, eu preciso guardá-los, e dentro da arca, Noé, via aquele betume preto lá dentro e fala, nós estamos protegidos, não vai entrar água aqui, amém? Então hoje nós temos o sangue, quando Deus olha para vocês, olha para mim, vai dizer, esses são aqueles que não vão passar do juízo eterno, vão escapar do julgamento do grande trono branco, e nós quando olhamos, temos para o nosso coração, nós vemos ali o sangue de Jesus, e nós temos paz, louvado seja o Senhor, eles foram salvos, então usando assim termos espirituais de hoje, né, Noé e sua família foram salvos por causa do betume, hoje nós somos salvos pelo sangue, né, o betume que estava na arca, irmãos queridos, salvou Noé e sua família do juízo do dilúvio, assim como o sangue do cordeiro, nos salva do juízo de Deus, esse é o sangue redentor do cordeiro, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira, louvado seja o Senhor, então queridos irmãos, usando o termo da arca, todos nós somos calafetados, por dentro e por fora, louvado seja o Senhor, estamos vermelhos, por dentro e por fora, e a salvação de Noé, não adianta calafetar a arca, por dentro e por fora, e ficar fora da arca, todos que estavam fora da arca morreram, para o betume, foi um ser eficaz de salvar vidas, Noé e sua família tinham que estar dentro da arca, dentro da arca, unidos à arca, conectados à arca, onde estava a arca, eles estavam, eles eram um com a arca, e está a mesma coisa para nós também, para a redenção de Cristo, funcionar para você, querido ouvinte que está assistindo pela internet, talvez você tenha conhecido Deus, faz tempo, ter ouvido falar de Deus, mas você nunca recebeu Jesus Cristo, você nunca se uniu a Jesus Cristo, então a redenção de Deus não tem efeito sobre você, para ter efeito sobre você, você precisa se unir a Cristo, você precisa estar em Cristo, receber Cristo como seu Salvador, A mesma coisa com relação a vida da igreja, também não adianta só ser salvo, individualmente, hoje a salvação de Deus, por um lado, no que diz respeito, a nova Jerusalém, no que diz respeito a perdição eterna, a salvação de Deus é individual, Com relação a escapar do lago de fogo, a salvação de Deus é individual, mas com relação a reinar com o Senhor, a escapar da grande tribulação, ser arrebatado como vencedor, a salvação é coletiva, é coletiva, então nós precisamos também estar na vida da igreja, precisamos estar no moro em Cristo, para escapar da ira eterna, mas precisamos estar na vida da igreja, para escaparmos da grande tribulação, e escaparmos dos mil anos de trevas, onde há choro e ranger de dentes, isso é uma questão coletiva, nós precisamos estar conectados, unidos a Cristo número um, e número dois, precisamos estar unidos e conectados à vida da igreja, o inimigo hoje, queridos irmãos, vou dizer uma coisa, nos ataca em dois aspectos, primeiro, tentando desconectar você de Cristo, se ele não consegue desconectar você de Cristo, ele tenta uma segunda coisa, é desconectar você da vida da igreja, muito cuidado, eu tenho ouvido irmãos dizer, isso me entristece, eu quero dizer para você querido irmão, querida irmã, seja aqui, seja pela internet, eu as vezes eu leio o que está no chat, eu vejo o número de irmãos, que fala assim, eu já me conformei, não vou mais estar no reino, o que me espera, são os mil anos de trevas, onde há choro e ranger de dentes, eu vou só esperar a nova Jerusalém, isso é uma mentira do inimigo, você pode ser um vencedor, o que Deus tem falado, nesses últimos domingos, dois domingos, através do irmão Pedro, é da esperança para nós, para que tenhamos a perseverança da esperança, é possível ser um vencedor, basta você ter um estado adequado, naquele momento, mas também no domingo passado, o irmão Pedro deu uma palavra de equilíbrio, o estágio também é importante, porque para ser vencedor, quer dizer, quando você é um vencedor, você vai entrar no reino, agora dentro do reino, que função você vai exercer, daí depende do seu estágio, então vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, o ladrão, que morreu junto com Jesus na cruz, aquele ladrão a quem o Senhor falou, tu hoje, em verdade te digo que hoje, estarás comigo no paraíso, ele foi um vencedor, ele não teve tempo de crescer, mas o estado dele era bom, então ele vai ser um vencedor, agora Paulo, foi um vencedor? Foi, ele falou, combatiu o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora lá no reino, será que esse ladrão e Paulo, vão ter a mesma posição? não, com certeza que não, o irmão Don, que costumava dizer para nós, certa maneira brincando, mas falando assim, para nós entendermos, falou, talvez se você entre no reino, você seja só um porteiro, mas é bom, estou no reino pelo menos, sou um porteiro, Davi falou, eu prefiro ser um porteiro da casa de Deus, do que habitar nas tendas da iniquidade, então é bom ser um porteiro no reino, mas tem outros que vão governar sobre dez cidades, então, então aí entra o estágio, o estado é para você ser um vencedor, entrar no reino, agora o estágio, se você tem um estágio elevado, tem bastante maturidade, tem bastante azeite na vasilha, você vai ter uma função bem elevada, no reino do Senhor, reinar de uma função elevada, então isso é para encorajar aqueles irmãos, porque senão tem que pensar, nós somos extremistas, daí diz, ah, então não vou buscar mais, eu só vou ter um estado bom, já vou entrar no reino, já está bom, não, não, Paulo, Paulo falou, eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam, eu avanço para que diante de mim estão, se o Senhor der tempo para nós, nós podemos ainda ter um estágio também elevado, o estado é importante, naquele momento que o Senhor voltar, se o meu estado é bom, eu posso ser um vencedor, mas também é médio e longo prazo, se possível, vamos aumentar o nosso estágio, aqueles três, aqueles dez servos, certo? Todo mundo ganhou uma mina, e um ganhou dez, o Senhor falou, você vai ganhar dez, governará sobre dez cidades, o outro ganhou cinco, você vai governar sobre cinco cidades, e o outro, ele tinha uma mina, não ganhou nada, e enterrou, daí ele foi jogado para fora, nas trevas, então queridos irmãos, é importante hoje, nós estarmos, dentro da arca, na vida da igreja, conectados a Cristo, e conectados a vida da igreja, não tenha esse pensamento, ah, não vai dar mais para mim, não tem tempo, tem sim, se você começar agora, o tempo vai ser exato, Amém!